Alô, dia 13 de março de 2020, o retorno do fantástico programa Pulando a Seca. Aliás, Pular a Seca não tem roteiro, não tem censura, nada disso, nem pauta. Então, o apresentador do programa sou eu, Daniel Sultorianse, médico. Olha só, o programa Pulando a Seca é uma grande história, é um pequeno programa, grande história. Pular a Seca, por quê? Por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. E o outro lado tem o quê? Saúde, democracia, educação, cultura, tudo o que a gente precisa viver bem. Viver bem é tudo. Olha só, hoje nós vamos convidar a professora Fátima Pinel, na Universidade Federal Fulminense, auditora social, três mensagens em auditoria social e muito mais. Vamos convidar a professora Fátima Pinel para Pular a Seca. Você está aqui. Aí, Fátima Pinel, pulou, 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 isso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Fátima Pinel, olha só, vamos pular a Seca, para o outro lado, da população original aqui das Américas. Isso é importante. Vamos pular a Seca, a história das Américas. E começa com a população original da terra. Bom dia a todos. Eu vim agradecer mais uma participação nesse programa. E, realmente, os povos originários têm a nos ensinar tudo o que não tivemos chance de aprender. Eu tive uma experiência agora prática. Passei 12 dias em uma aldeia, Tuxá Campos, Itacuruba. E eu fiquei, foi uma experiência que nós, humanos, precisamos aprender. Simplesmente, fiquei lá. E eu, a surpresa, eu passei 12 dias, não vi uma discussão, uma briga. Outra coisa, não existe recurso financeiro, não tem energia elétrica. Até pensei, esse pessoal aqui, esses irmãos, não se contaminaram com a televisão, com a mídia oficial. Então, passei esses dias lá. Não tem energia elétrica, não tem banheiro. Na verdade, é tudo no mato. A água, o banho, é no Rio São Francisco. Lavar roupa, tomar banho. E o que eu vi ali, olha só, uma riqueza que não dá nem para explicar. Muita riqueza. Só que eles não veem a riqueza como nós estamos acostumados a ver. Eles não estão preocupados de fazer uma troca financeira, uma troca monetária. Então, eu fui convidada para ir por causa que eles estão pretendendo construir seis usinas nucleares no Brasil. E ali é uma área estratégica, porque é uma área que tem urânio 235, que é escasso. Onde é essa área? É no sertão de Pernambuco. Quando chegamos, olhamos para o outro lado, está a Bahia, o sertão da Bahia. Inclusive, eu acho que é superimportante mencionar isso aí. Bem, é um ambiente que eles trabalham o dia inteiro. Eles trabalham o dia inteiro, só que eles trabalham para eles. Eles não estão preocupados de ganhar dinheiro. Eles estão preocupados em viver e viver bem. Então, à noite, sentam-se todos juntos. Olham, são mais ou menos umas 40 casas de barro. Tudo de barro. Sem energia elétrica. Eles sentam e começam. Senta todo mundo junto. Bem, você ri, você conversa. Eles têm uma convivência próxima que nós não temos nas grandes cidades, nem no interior, talvez. Porque o trabalho deles não é um trabalho para o mercado, é um trabalho para a comunidade. Então, é importante dizer que eles vivem do que tem ali. Tem coisa de fora que chega? Tem, mas é pouco, muito pouco. Não existe ajuda dos órgãos oficiais. Eu fui lá por causa disso. Eles querem construir uma usina nuclear. Eu já tinha pesquisado anteriormente, por isso eu me interessei pelo assunto. Eu não sou uma estudiosa. Eu sou uma estudiosa das corporações, do que as corporações fazem com a gente. Mas eu fui convidada para ir, porque eu li um livro, eu estudei um pouco isso, que o urânio 235 é escasso, e que no governo militar foi dado de graça, isso está documentado na Alemanha, e aqui também, porque o livro foi publicado, do Christian, 7 a 0 para as empresas alemães, foi documentado que o governo militar deu de graça, isso aí nós temos que ir atrás, para a Alemanha, urânio, deles. E de onde saiu esse urânio, que foi de Caetitéis, eu acho, desculpa se o nome derrubar da cidade, na Bahia, no sertão da Bahia, exatamente próximo de onde eu estava, só que eu estava em Pernambuco, mas da Bahia, e essa população está com câncer. Câncer de tireoide e câncer de pulmão. E é engraçado, está vendo o movimento na cidade, em relação ao câncer, porque, gente, Fukushima, Chernobyl, quando na Europa está sendo desativado, no Japão está sendo desativado a energia nuclear nessas usinas, e eles não conseguem desativar, são dezenas, dezenas, talvez séculos, para poder a natureza se desligar, se desfazer de toda essa perversidade que é a exploração do urânio 235. Ô, Fátima, quando você falou da cultura dos originais da terra, a cultura branca se chama índio, índio nada, ou o original da terra, ele está contrapondo, pulando a cerca com a cultura branca que veio da Europa. Isso é fundamental, e estão sendo invadidos pela essa cultura branca, mercantilista, monetarista, a cultura branca. O que a cultura branca faz no mundo é quanto apoia o viver bem das pessoas que... Das comunidades originais. Os originais da terra. Os povos originários. Exatamente. Então, a cultura... Você começou a falar desse mundo branco, que é mercantilista, capitalista. Faz a mágica, você é uma professora de alto padrão de auditoria social. Então, fala. Obrigada. Bem, o que eu quero explicar, essa comunidade que eu estive, ela já saiu com a barragem de Sobradinho, que era uma terra, pelo que eles falam, riquíssima. Riquíssima para eles é se eles têm o que comer e se eles têm os medicamentos também. Eu tive uma experiência lá, lá também tem quilombolas, e eu tive uma experiência de... Eu tenho um intestino que funciona 100%, né? E eu cheguei lá, eu não sei, porque eu tinha aqui no mato, um mato distante. Inclusive, me perguntaram, eu não vi nenhuma cobra, tá? Olha que eu ia para o mato, andava até sozinha, se bem que eles gostavam de me acompanhar. Mas eu não vi nem uma cobra nesse tempo, né? E... Aí, eu não sei... As cobras estão em Brasília. É, pode ser. Então, não é só Brasília, não. Tem mais lugares aqui que estão também, né? Brasília é onde eles mostram, né? Eles falam. Mas e o que está por trás disso tudo? Dessa riqueza trilionária do Brasil. Então, eu me senti meio estranha assim. Aí, falei, gente, eu acho que estou com prisão de ventre. Aí, uma quilombola, a Meire, na mesma hora, me trouxe um chá. Bem, o chá começou a mexer com a minha barriga, porque, diferentemente dos produtos, eles têm farmácia lá. Eles sabem cada planta para que serve. De alimento e também de medicina. Eles têm isso muito claro. E olha que eles estão em uma área nova, porque a área deles era onde está a barragem de Sobradinho agora. Foram expulsos de lá. Eles se viraram, porque não tem apoio do público para isso. Infelizmente, o público se voltou para as transnacionais. Isso aí é a minha tese de doutorado, inclusive. Se voltou para as empresas. Ele esqueceu que ele é social. Então, eu tomei um remédio, aí ela me deu um chá, na mesma hora eu senti. Não demora cinco minutos, porque a indústria farmacêutica, os remédios, vêm desse conhecimento que foi patenteado pela indústria farmacêutica. Dois indígenas roubados. Bem, na mesma hora, eu senti tudo estranho assim. Eu falei, gente, como é que eu vou dormir, me sentindo assim? Aí falei, aí veio o Kleber de lá, e falou, não, professora, não, professora, espera aí. Aí ele falou, ela vai mastigar duas folhas de pereiro e vai passar, e ela vai dormir bem. Acho que não dá três minutos, dois minutos, já passa. Entendeu que o remédio, a diferença que eu senti na minha prática é que, na mesma hora, você é curado, você não demora. E eles têm conhecimento de tudo ali. Agora, eles sofreram muito, porque eles foram retirados de onde eles tinham toda a riqueza de plantação para eles se alimentarem, e foram colocados lá. Para você chegar até a cidade, primeiro, não é qualquer motorista. Eles não têm apoio da prefeitura para deixar, por exemplo, um ônibus lá. Não tem apoio nenhum. Nenhum apoio da prefeitura de Itacuruba. Não tem apoio no sentido assim. Não tem apoio público. Inclusive, agora, está até uma briga lá com um trator que foi de Brasília, foi destinado para a aldeia, para eles conseguirem plantar o que eles precisam. Imagina que eles foram julgados ali. E eles, mesmo assim, têm a ensinar a gente que eles conseguem sobreviver, coisa que nós talvez não conseguíssemos. Então, tem um trator também que está em litígio lá, que eles querem dar para o prefeito, sei lá quem lá, quer dar para outra área, que não é a área destinada dos indígenas. Então, eu digo que é um desrespeito enorme. Outra coisa, é uma falta até estratégica de exploração. Ali perto, dali, foi uma empresa italiana. Tem uma montanha de mármore. Foi lá, começou a explorar o mármore, levar o mármore sem nenhuma intervenção. Até que eu acho que, bem, não posso afirmar, mas acho que foi o Ibama, foi lá, não tinha nada. Estava ali explorando, sem autorização, sem nada. Porque, para o indígena, e eles já tinham reclamado isso, mas as autoridades não ouvem. Eles que têm o conhecimento, que têm como nós vamos passar daqui para frente, nós estamos vivendo um coronavírus pesado, nós estamos na mão das empresas alimentícias, farmacêuticas, que eu não confio, eu passei mais de 20 anos estudando, a minha tese de doutorado foi uma tese demorada, porque eu fiz questão de estudar toda a produção de empresas. E é isso, infelizmente, eles não têm voz, não têm apoio e têm todo o conhecimento e inteligência. Você anda assim, no meio dos indígenas, você vê muita riqueza, e eles não querem saber quanto vale aquilo ali, não estão nem aí para quanto vale, não existe isso. Eu acho que é um show de inteligência, de cultura, e outra coisa, a harmonia que eles vivem. É uma harmonia, uma alegria, apesar de toda essa dificuldade, eles vivem bem. Eles vivem bem. Você tem razão, viver bem, os povos do Equador colocaram na Constituição o viver bem. É fundamental. A Bolívia colocou na Constituição o viver bem. É exatamente esse modelo que foi escondido pela cultura branca que veio da Europa. Então, isso é fundamental o que você está falando. Então, você falou que o mundo todo, a tribo dos povos originados até neste lugar, vive bem, mas vive alienado. Parece que a população do Brasil também vive alienado. não conhece quase nada disso. Por isso que você vem por lá, cerca. Então, isso é pura verdade. Por exemplo, vamos falar do Brasil. O Brasil é o país mais rico do mundo, não tenho dúvida. Mas o que acontece? Existe uma divisão no mundo, isso eu fui aprender, eu fiz doutorado na Espanha, na Universidade de Saragossa, e o que eu fui aprender lá, na Europa? Corrupção eu aprendi lá, porque aqui eu já tinha mestrado aqui, graduação, já tinha pós-graduação, mas não era o que eu fui aprender lá sobre corrupção. Minha área de pesquisa é contabilidade e auditoria. Eu fui formada, minha graduação é sistemas, eu fiz análise de sistema na PUC também, e contabilidade, inclusive, fui auditora de sistema de banco. O que eu consegui perceber aqui? Bem, perceber lá fora. Existem dois mundos, lá ninguém fala assim, você vai falar do Brasil? Não. É Norte-Sul. O Norte detém a tecnologia, e o Sul detém os recursos naturais. Eles não sobrevivem, porque eles destruíram o que era deles, então, o que eles fazem? Eles não deixam que nós desenvolvamos tecnologia. Ah, mas isso aí é conversa, como é que se diz? Isso aí, é por isso que todo mundo fala, mas não pode ficar só exportando recursos naturais, matéria-prima, não pode, concordo. Mas eu acho assim, vamos lá, eu passei muitos anos pesquisando, em silêncio, porque você, quando está fazendo um trabalho desse, está todo mundo perguntando, já terminou? Já terminou? Não, não terminei, porque eu não vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer alguma coisa que sirva, meu livro foi publicado, eu quero depois falar sobre isso também. Então, o que eu vi? Por exemplo, eu fui dar uma palestra em São Paulo sobre nióbio. Meus alunos, vários períodos, pesquisaram nióbio, aqui da faculdade, no curso de contabilidade, auditoria social. Gente, nós perdemos trilhões ao mês com nióbio. Isso aí é muito dinheiro, muito dinheiro. Vai ver quanto é o royalty de nióbio, que está até acabando de vez. Eu vou até explicar isso aí, que é a securitização. O que acontece, então? A pesquisadora que estava dando palestra, a doutora Rosa, falou que ela desenvolveu, ela com a equipe dela desenvolveram, a outra embala do Japão, a tecnologia. Ela falou que foi perseguida simplesmente por isso. Se um cientista tenta fazer alguma coisa em prol do Brasil, ele vai responder. É essa a situação. Não é fácil fazer ciência aqui dentro, porque é uma pressão. Todo o sistema é para nós continuarmos como uma colônia. E não é só o Brasil. O que resta de riqueza no mundo, a água doce, tudo, está na América do Sul, na América Central e no México. Então, nós somos, toda vez que combate a união da América do Sul, Central e do México, nós estamos sendo altamente destrutivos. Por quê? Porque você, por exemplo, eu pertenço no WhatsApp, há vários grupos da América do Sul, do México também, da América Central, a ordem é única. Por exemplo, hoje eu estava lendo, eu acho que era, inclusive, do Equador, que tem que diminuir o salário de professor. E está lá. É a mesma lei que está aqui. É uma máfia, gente. Isso aí é uma ordem de fora. Tem dois algodos maiores. Países. Países não, centro de poder. O maior centro de poder no planeta Terra, eu vou voltar ao assunto, se chama BIS, Banco Privado BIS. Eu estudei esse banco bastante, mas tem uma página do canal do Daniel Simões que ele explica como foi criado esse banco, a reunião dos sionistas em 1897, depois a criação, que planejaram a Primeira Guerra Mundial, aí fizeram depois, a Alemanha devia dinheiro para o mundo todo, então, eles criaram esse banco BIS, para quê? Lá em Basel, na Suíça, para que a Alemanha pudesse pagar as dívidas aos outros países. Mas não foi isso que aconteceu. Eles financiaram o Hitler. E ali, muitos judeus morreram financiados. Olha só, nós temos que pegar essa história toda e passar limpo. Os judeus poloneses, o primeiro que eles mataram foram os professores. Depois, criaram o quê? Criaram a ONU, criaram o Estado de Israel, criaram o Banco Mundial, o FMI, o Acordo de Bretton Woods, o FMI, Banco Mundial, BID e BIRD. E o BIS deu as ordens. Foi criado esse banco, você vai ter que ir lá, está tudo comprovado, vão lá no canal do Daniel Simões, e esse banco manda no planeta. É o banco central de bancos centrais. Ele manda em tudo. Como é que umas famílias são de famílias? E são as donas das mesmas corporações. Por quê? Porque tem um estudo, Rede de Controle Corporativo Global, é um estudo suíço, que de 49.500 corporações grandes, eu não estou falando de pequena empresa, nem de média, tem 147 influências. Ou seja, 147 controlam as 49.500 corporações. E nós temos que pegar esse estudo todo e começar a entender como o planeta funciona. E quem atrapalha? E tudo gira em torno de recursos naturais. Moeda nunca teve lastro, é uma mentira. Eu passei, fui escrevendo um livro da corrupção desde o ano de Cristo. Que país vai fiscalizar? Que país do ouro que tem? Ou do petróleo? Não existe controle. Eu fui estudar a quebra da Bolsa de 1720, na França, Banco Royale de France, Banco da Inglaterra, que é o parâmetro de todos os bancos centrais, que é um banco privado. Fui estudar a criação do FED nos Estados Unidos, que é uma agência privada. Então, todo o sistema bancário, ele é privado. O Banco Central daqui, que agora quer a independência, o que é? São bancos que obedecem ao BIS. Eles não têm vínculo com o território. Eles não têm vínculo com o território. E o que eles criaram? Criaram uma hegemonia bancária. Para quê? Essa hegemonia bancária é para quê? Para que serve essa hegemonia bancária? É porque o Estado dependa do dinheiro do Banco Central. Então, nós sustentamos o Banco Central, mas, na hora do Banco Central emprestar, o Estado ter dinheiro, não. O Estado, quem vai definir, é o Banco Central. Eles têm uma hegemonia bancária, e o único país que não participa disso é a Coreia do Norte, o único, e também é a Coreia do Norte, o Banco do Vaticano e da Palestina. São os três que estão fora. Então, é isso. Agora, como é que funciona, então, os países do Norte, que comandam, essas pessoas estão dentro dos países do Norte, e nós somos do Sul. O quê? Nós só ficamos mandando matéria-prima e mão de obra de graça, praticamente, porque o nosso salário aqui sempre foi baixo em relação a outros países, não o salário médio, salário mínimo. Eu não estou falando de salários mais altos, porque isso eu não vi também lá fora. Então, como funciona? Nós somos um país saque de matérias-primas e que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque no topo dos cargos, seja na Receita Federal, seja na Polícia Federal, onde estiver, eles não vão servir ao país, eles vão servir lá fora, as ordens lá de fora. Inclusive, até o presidente. O presidente do... aqui que vem, os presidentes aqui, tanto que João Goulart não ficou nem uma semana, porque ele... não fiquei uma semana, não, mas ele foi tirado logo, porque ele não ia obedecer às ordens internacionais. Ele estava... o João Goulart queria governar para o Brasil. E não deixam. Quando você começa a governar, você vai cair. Então, quando você começa a não fazer, cumprir as ordens lá de fora, que vem através de quê? Do Banco BIS, das Bolsas Internacionais, e é bem dividido. Europa cuida da África e Estados Unidos cuida aqui da América do Sul, Central e do Norte. As ordens nossas vêm... é desse grupo, que se reúne, acho que todo mundo já sabe, no clube de Bilderberg. Eles se reúnem, dão as ordens, o que vai ser cada ano. E hoje, até cheguei aqui, e ele falou para mim... Eu me lembro que a senhora falou em uma entrevista que ia morrer muita gente, que eles queriam diminuir a população. 500 milhões. É verdade. para esse sistema funcionar de corrupção, então, nós sabemos, são famílias, donas do Banco BIS, que comandam o planeta. E tudo se submete, todos os estados se submetem. Se não se submeter, como diz até o presidente do Banco Central, Gustavo Franco, ele falou que os bancos tinham que ser privatizados. Eu vim do Banerj. É uma ordem de fora. Esse sistema tem que ser privatizado, porque a empresa privatizada, eles controlam tudo. Como é que funciona, então, o sistema? Primeira coisa, nós temos uma bolsa de metade de Londres, que controla o ouro, controla os minérios, que agora, sabendo que poderia sair a Inglaterra, o que ela fez? Foi para Hong Kong, que é um paraíso fiscal também. Praticamente, todos os países são paraísos fiscais. Mesmo os que dizem que não são, são disfarçados. Então, como é que funciona? Então, tem a Bolsa de Minérios, controlada pela Inglaterra, isso aí é de 1.800 e pouco, se eu não me engano, 1.857, 1.77, por aí. Tem a Bolsa de Chicago, que controla as commodities. Inclusive, a Bolsa de Chicago, ela negocia dois PIBs, dois Estados Unidos, ao dia, 40 trilhões de dólares ao dia. É ir lá na Bolsa, está em inglês, nas Bolsas de Chicago e ver. Então, para esse sistema funcionar, como tem que funcionar? Como é que os países, no caso, isso aí são centros de negociação. O BIS manda, manda no... E tem o seguinte, então, vem, as empresas vêm para cá, todas as empresas são de países desenvolvidos. As privadas precisam ir lá nos acionistas, porque são testas de ferro. Por exemplo, a empresa Vale do Rio Doce, são 300... O Daniel Simões foi lá para a SEC americana. Nós estamos... Gente, infelizmente, nós temos que sair do Brasil para poder conhecer a história do Brasil, porque os dados ficam lá fora. Aqui tem dificuldade para você obter dados. 300 CNPJ, só tem 4 CNPJs, brasileiros. Ela é do BNDESPAR, porque é uma empresa dessa do BNDESPAR. Então, vamos lá. O que eu quero, até falei no início com o Daniel, hoje, não adianta eu vir aqui falar, 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 e se eu não mostrar os dados para vocês. Então, vai ser gravada uma aula onde todo mundo vai ter chance de auditar uma empresa também. não precisa ter conhecimentos profundos para você, qualquer cidadão pode ir lá e consultar uma coisa básica, o CNPJ da empresa. Porque, aí vou explicar, vamos... Espero que eu não esteja... É um assunto muito complexo. Então, ter os países desenvolvidos, ter as bolsas dos países, tem muito mais coisa, mas eu estou tentando ser... Tentar ser o mais simples possível. Aí, essas empresas entram no Brasil, no Brasil, em todos os países, só que a riqueza, já falei, a maior riqueza está na América do Sul, América Central, México e Brasil. Por isso que nós temos... Quando esses caras que dizem sei lá o quê, ah, porque foram sei lá o quê... Gente, nós só vamos sobreviver unidos, juntando, porque eles vão exterminar tudo, eles já estão exterminando. Invadiram a Bolívia, a OEA foi lá com a mentira, a OEA também é deles, invadiu com uma mentira e disse que era por causa do presidente. Mentira, aquilo ali é lítio. A Venezuela sofre um impacto, um embargo enorme, porque é cóton, vocês vão estudar a função do cóton e petróleo. Um petróleo, quando sai lá da América, do Oriente, que a América, a Arábia Saudita é americana, está lá, mas não pertence, não tem mais ligação, então, a Arábia Saudita está lá, o petróleo que sai de lá demora 45 dias para chegar nos Estados Unidos. O petróleo da Venezuela demora 4. Aí, a ignorância é tão grande, eles põem o Guaidó lá para dizer que é o presidente, presidente, como é que você vai governar um país e cuidar de um país? Um país, por exemplo, a Venezuela não tem analfabeto. Ela acabou com o analfabetismo. Quando o Chávez entrou, ele entrou para mudar muita coisa. Quando entra, e é uma coisa estranha, todos os presidentes ficaram doentes da América do Sul. Eles não permitem essa união. Então, o que você vê? A mesma mentira, lá do Equador, Rubem Correia, Rafael Correia, a mesma mentira da Cristina Quista, a mesma mentira do Lula. Eu não tenho partido. Não tenho, porque partido diz tudo. Partido. Está tudo infiltrado. Embora as pessoas tenham boas intenções, ali entra muito infiltrado nos partidos para não deixar funcionar. Embora eu tenha minhas simpatias, sim. Pessoas sérias que estão fazendo alguma coisa individualmente. A primeira coisa que eles fazem é tirar o cara. Tiraram lá o presidente da Bolívia, a Argentina, disseram que era fraude, o Lula aqui também. Vai lá para os Panamá Papers, vão estudar. Porque falar, eu escuto um monte de gente, principalmente bolsonarista, que gosta de imagem, não gosta de ler. É verdade, a direita, a direita que lê é para ver como engana a esquerda. É verdade, isso aí não tem a ver com partido político. Tem a ver uma preocupação social e uma não preocupação social. Ou seja, aquilo de livre mercado, liberalismo, cada um se dá bem, mentira, não tem liberalismo. Olha só, vamos entender isso aí. E a esquerda que está tentando fazer alguma coisa, mas está cheia de infiltrados. Então, o que você precisa fazer é estudar para entender quem é quem nesse sistema. Porque eles vêm para destruir. Então, voltando, nós temos duas situações, vamos falar agora do Brasil. Uma é a dívida, a dívida que a Auditoria Cidadã tem lutado há anos. A Maria Lúcia Fatorelli, uma pessoa de um nível altíssimo de conhecimento, foi auditora da Receita Federal, e ela é convidada para dar cursos na comunidade europeia. No outro dia, eu tenho muito contato com ela, me ligou a Fátima, eu fui convidada, mas eu não posso largar o Brasil assim. Uma pessoa que é convidada para dar cursos de finanças na comunidade europeia. E ela foi convidada pelo Parlamento Europeu para cuidar da dívida da Grécia, e a dívida, depois, o Equador, ela foi chamada, a dívida do Rafael Corrêa. O que acontece? Quando ela foi chamada, alguma, olha só, alguma TV, a Globo chamou a Lúcia para falar da dívida, ela foi para o Parlamento cuidar da dívida. Como poderia mostrar isso para nós? Não foi chamada para uma TV oficial, porque a TV oficial, quem mais fala ali é gente que não sabe nada. Não tem, eu sei porque eu estudei muito, eu passei a vida estudando, eu tenho experiência prática e teórica, não sabe nada, vai ali, fala um monte de besteira e fica só falando. Por que não chamaram a Lúcia Fatorelli para explicar a dívida da Grécia e no que deu a dívida da Grécia? Então, nós temos uma dívida sem documentação, que você sabe que os banqueiros estão aí, vão para a parte financeira. Eu vou falar de duas partes, uma é a financeira. Então, a Lúcia Fatorelli foi à Grécia, a mídia oficial não chamou a Lúcia, deveria ter feito uma roda-viva, uma roda-viva com a Lúcia para explicar, que é um programa mais demorado, explicar a dívida, porque não tem documento. Gente, você vai procurar, nós temos, inclusive, até o Daniel Simões foi descobrir, todo o país é uma empresa, e, quando você nasce, eles já sabem quanto eles vão retirar de você, quanto você vai contribuir para aquela empresa. Isso está na SEC americana. Isso foi criado, a Corporação Brasil foi criada em 2002. Vai lá e dá uma olhadinha lá no Daniel Simões, canal Daniel Simões, está tudo explicado. Então, vamos lá. A Lúcia não foi convidada para uma mídia oficial. Nenhuma. O que eu digo assim, na televisão, em horário fundamental, para entender. O que aconteceu com a Grécia? A Grécia é o berço da civilização. E como é que age isso? Vamos destruir toda a nossa referência cultural histórica. Gente, essas pessoas que comandam o planeta, que comandam os bancos centrais, até o da Europa também, dos Estados Unidos, que é privado, o BCE, o FED, que é uma agência privada, criada em 23 de dezembro de 1913, não foi à toa. Eu falei que eu estudei, veio uma aristocracia. A aristocracia europeia foi saindo, foi indo para os Estados Unidos para destruir os Estados Unidos. Porque hoje ele faz toda a perversidade que a Inglaterra fazia no passado, hoje os Estados Unidos estão ali para isso. Então, tem uma dívida, que não tem documento, não tem base, não tem nada, cada vez você paga mais, você deve. E tem também a parte de securitização, que eu queria falar um pouquinho também. O que é a securitização? Isso são os mesmos escritórios internacionais que estavam na Grécia para quebrar a Grécia. Inclusive, a Grécia foi quebrada para garantir bancos franceses e alemães, isso aí não é meu assunto, esse é um assunto com a Lúcia, mas eu acompanhei a estada da Lúcia na Grécia, estava no Brasil, mas estava acompanhando. Então, a securitização, o que é? Eu falei, sempre falo, quem assistiu a minha aula, quem viu minhas palestras, duas coisas, diminuição da população, eles não querem velhos, porque velhos não são escravos, não é uma questão de escassez de recursos, é uma questão de controle social. Então, e outra coisa é o fim do Estado, nós vamos nascer dentro de uma corporação. Esse é o meu estudo, corporação. Então, vamos lá. O que é a securitização? Securitização é uma empresa de um paraíso fiscal, entrar na arrecadação, pegar a arrecadação toda, o Estado cria uma empresa de direito estatal, de direito privado, olha só, cadê os brasileiros que estão deixando isso acontecer? E eles estão pegando agora, eu vou ser rápida, porque eu quero falar mais da minha pesquisa, eles pegam as arrecadações, e o royalty de minério também, lá do royalty do Iobbio, está indo para a empresa de imparência fiscal. No caso, e as arrecadações também, no Rio de Janeiro, está havendo a mesma coisa com o royalty de petróleo, uma empresa vai, pega o dinheiro, uma empresa de Delaware, dos Estados Unidos, máfia, porque isso aí não é normal, pegar esse dinheiro, é o mesmo esquema da que quebrou a Grécia. Por quê? Porque nós não temos gente ajudando esse país aqui. E a arrecadação é a mesma coisa. Eles pegam e depois dão uma esmola. Gente, o problema não é o dinheiro. O problema é o endividamento que você vai dar tudo para eles através desse endividamento. Então, o Estado está morrendo, você vai nascer em uma corporação. E vou falar também das corporações. Eu fiz um estudo, publiquei até um livro, sobre 45 itens, e eu dividi em quatro partes. A primeira é a gestão ambiental, depois a gestão humano-social, a gestão governamental e a prestação de contas à sociedade civil. Eu quero deixar claro o seguinte, as transações são feitas em paraísos fiscais. Como o planeta permite, se eu fosse um planeta governado por gente séria no poder, um paraíso fiscal? Eu digo que o paraíso fiscal é onde você espreme e só sai sangue. Toda empresa tem subsidiário em paraíso fiscal. Isso é uma lei internacional que manda, uma lei privada, para quê? Para nós sermos escravos. Então, você pega aqui o caso Banestado, do seu Moro, não é, seu Moro? Pega ali, que ele ficou no lugar do delegado Castilho, essa situação com o Ronaldinho, as privatizações da empresa do Fernando Henrique, consenso de Washington, é tudo a mesma coisa. É tudo o quê? Em paraíso fiscal. Paraíso fiscal é o seguinte, você transfere, por um valor mínimo, você produz aqui, estraga tudo, pega recursos do BNDES, pega recursos de bancos, tudo subsidiado, doações, isenções fiscais, recursos naturais, você vai pegando tudo, tudo. E o que você vai fazer com isso tudo? A empresa vem, ela vai pegar tudo que pode nosso, então, o governo ajustado é das corporações, pelas corporações e para as corporações. Quem está dizendo isso é o presidente dos Estados Unidos em 1857, Rutherford Ayes, em 1877, desculpe, ele falava, eu não governo, ele denunciava, eu não governo os Estados Unidos. Quem governa são as corporações, é verdade, elas são globais, elas atuem até 151 países, nós estamos aqui local, o Estado é delas. Ah, não vai fazer? Eu vou criar um boicote com você, eu vou criar um problema. Então, é elas que mandam no Estado, nós temos que inverter isso, porque empresa, corporação, só pode ser estatal. Então, eu peguei 45 itens. Depois, o que eu fiz? O que eu percebi é a conclusão do meu estudo. Elas entram, eu vou falar mais das empresas de produção, o mundo gira em torno de recursos naturais, dinheiro é uma ficção, é só para nos manter endividados e eles comprarem, roubarem os nossos recursos naturais. Elas entram, precisa ver os contratos delas, maravilhosos. E as doações? E os empréstimos subsidiados? Só que elas transferem para os países envolvidos. É uma transferência, por quê? Porque eu já falei, vai para o paraíso fiscal, o paraíso fiscal que vai se dar bem e vai mandar para eles. Se você teve uma receita de 100, você vai vender para um paraíso fiscal, você vai passar pelo paraíso fiscal por 105 mil. Então, o lucro, aqui, vamos dizer, do Brasil, foi 5 milhões. Um exemplo que eu estou dando. Acho que eu não fui feliz no exemplo, não. porque já está ali o tempo para terminar, mas vou tentar explicar. O lucro de uma empresa, vamos botar a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, o que ela faz? Ela produz aqui, ganha tudo, ela tem várias concessões de prazo ilimitado. Ela é dona do Brasil, ela é dona. O presidente da Vale vai lá ver 4,5 milhões ao mês. Tem que ir lá na Forbes, pegar lá salário de empresário. O pessoal fala de político, jurídico, mas quem ganha mais são elas, os presidentes e diretores. E não prestem formação, não prestem formação nenhuma. As limitadas, as grandes limitadas, não prestem formação. Aqui no Brasil, só sociedades anônimas de capital aberto. Então, elas produzem aqui, o Estado é uma mãe para elas, dá nosso recurso natural de graça, tudo, tudo, tudo. Elas saem pelos portos que são nossos, os terminais são delas. Elas são donas dos terminais. Eu acho que a Vale tem cinco portos dela. Cada empresa tem. Outra coisa, não tem agronegócio sem setor mineral. É uma coisa só. Uma hora está exportando soja, outra hora está exportando minério. E tudo subsidiário é delas também. Eu estava vendo uma floresta lá no Pará, subsidiário é da Vale. Elas vêm, saem pelos terminais de portos, que é delas, não é nosso, e não pagam os impostos, não pagam a multa, não pagam nada. Como é que elas fazem? Cada empresa tem em torno de 100 mil processos judiciais, 50 mil, 70 mil processos judiciais. Só se consegue perceber pelos formulários de acionistas. Acionistas. Ou seja, eu vou no formulário 20 da Bolsa de Nova Iorque, que está em português, as empresas, pode ir lá, se ela atua lá, ela está lá. E vou para a CVM, formulário de referência. Para vocês terem uma ideia, a Vale do Rio Doce, no ano de 2018, demonstrativo contábil, sou contadora, 89 páginas. E é aquelas normas internacionais, aquilo ali é para não entender mesmo. Você vai ter que consultar mil páginas para saber cada coisa que você está fazendo ali. Depois, o formulário 20 da Bolsa de Nova Iorque, 189 páginas. E o formulário de referência da CVM, 714 páginas. Estou falando que qualquer pessoa põe lá, formulário de referência, Vale do Rio Doce. Vale não, Vale SA, mas Vale do Rio Doce. Está lá. Você vai ver todos os processos, 100 páginas de processos judiciais. Na primeira, o primeiro parágrafo, se eu não me equivoco, são 20 mil ações trabalhistas. Um parágrafo de 100 páginas. Nós não temos brasileiro cuidando do Brasil. Então, outra coisa, não paga, vai embora. Sem pagar, elas vão ganhar no decurso de prazo. Ou seja, não paga, vai ficar brigando de jurisprudência, é tanto, é tanto, vai vencer o decurso de prazo, não vai pagar. Vai ser perdoada pelo judiciário. Eu vi um caso que todo mundo pode ver. Vai lá e vê, siga o do Brasil, essa empresa. Essa empresa matou 276 mil tubarões no Pará. Foi autuada pelo Ibama e pelo Ija, 2 bilhões, se eu não me equivoco. O que aconteceu? 2 bilhões. Na mesma hora, essa multa, o judiciário foi lá e perdoou, e sabe quanto passou a ser a multa? A multa da empresa, 176 mil. Um juiz de primeira instância. É assim que funciona. Sem ver, sem ver, os formulários das bolsas, dos acionistas, não adianta fazer nada. Não adianta fazer nada. Tem que ir lá. Qualquer cidadão pode entrar na internet, no Google, escrever assim, formulário de referência Vale, formulário de referência tal. E não tem empresa privada brasileira. Vai procurar quem são os donos. Dá trabalho. Você tem que ir para fora do Brasil para procurar. Outra coisa. Então, as transações no Brasil são feitas em paraísos fiscais. As transações são feitas em paraísos fiscais. E essa securitização é para acabar com o Estado de vez. É para acabar. É responsabilidade do senhor Serra. O senhor Serra, que eu estudei muito no caso do Banestado. O senhor Fernando Henrique, que acabou, entregou as empresas. A empresa era comprada, no caso do Banerj, por 600 mil, 600 milhões, e o Estado dava, pagava. Ou seja, 600 milhões, com empréstimo subsidiado, Não foi o caso do Banerj, não. Foi o caso, o que aconteceu foi que mais de 2 ou 3 bilhões foram dados para essa privatização. Então, você recebe 600 milhões, mas dá 3 bilhões. Assim são todas, todas as privatizações. O sistema só funciona com empresas grandes privadas. E eles estão querendo acabar com a Petrobras em relação a isso. Eu tenho um recado para o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, nós estamos estudando você em paraíso fiscal. Tudo você tem lá em paraíso fiscal, nós já estudamos você lá no BTG Pactual, posteriormente, as privatizações, suas participações, e nós não podemos entregar isso ao Brasil. O Brasil é o país mais rico. Olha, e outra coisa, já está na hora de eu terminar, eu vou dar uma aula, vai ser transmitida na próxima entrevista, eu vou trazer data show para isso, e com dados, não adianta falar, brasileiro, cuide do Brasil. O Brasil está sendo entregue, entregue. Sabe o que é entregue? Nós estamos brigando. O Brasil está indo embora e ninguém está fazendo nada. A primeira coisa é pegar e auditar as decisões de Paulo Guedes, que é essa situação das previstas também. O assessor dele é suspeito. Não é assessor, não. É igualzinho fraude nas empresas. É o estagiário. Não é estagiário. Uma vez, um aluno veio perguntar para mim, professor, o que eu faço na empresa? Eles estão querendo que eu... Ele fala, como é que é enxugar a balança? Eu falei assim para ele, olha, o que você prefere, ficar desempregado ou ser preso? É isso que funciona. Tem sempre um pequeno que vai ser pego, e não adianta querer entender o Brasil do Brasil. Nós temos que ir lá para fora, temos que ajudar o trabalho da Maria Lúcia Fatorelli, Auditoria Cidadã da Dívida. Olha, e nós temos que levar a Lúcia Fatorelli, Auditoria Cidadã da Dívida, para a mídia oficial. Eles não deixam, mas nós temos que fazer algum trabalho e mostrar esse meu trabalho, qualquer um entra e vê. Vai lá, já farei os formulários. Então, Fábio, eu fiquei aqui só ouvindo o que você deu uma aula. Então, vamos terminar o programa pulando a cerca? Semana que vem, você vai gravar um vídeo sobre tudo que é colocado em fatos e fotos. Olha só, eu acho que você deu uma aula, eu fiquei estasiado com a aula, aprendi bastante. Você merece palmas pela boa aula que você deu. Parabéns. Posso encerrar? Então, vim agradecer e pedir, por favor, a nossa... Agora está em uma época de coronavírus, então, que a gente não tenha medo, que a gente tenha tranquilidade, que nós temos paz e nós possamos ajudar uns aos outros com amor. Esse país é trilionário. Uma pena que não desfrutemos dessa riqueza e que não perturbem as universidades, porque nós sabemos o truque. Vocês não querem que pessoas, a universidade, o conhecimento... Na mesma hora, eu vejo assim, o cara é do mercado ou o cara é acadêmico? O cara é de mercado, ele fica repetindo um ventríloco, mas ele não foi lá ler um livro sobre a história. Para entender isso tudo, eu fui lá, fui lendo sobre a corrupção desde antes de Cristo. Então, eu queria dizer isso, que nós conheçamos o Brasil, defendamos o Brasil, que o que tem de riqueza está com os indígenas, os povos originários, os quilombolas, os ribeirinhos. A riqueza está ali, eles estão levando sem pagar. Vai nos terminar de porte, leiam, leiam, vamos pegar os processos judiciais e vamos defender esse Brasil. Não tinha necessidade... Olha, o Brasil é tão rico que o brasileiro não precisaria nem trabalhar. Poderia viver com os royalties dos recursos naturais. e com uma exploração cuidada. Só que não é isso que acontece. Então, vamos terminar o programa cantando. Um, dois, três, pulando a cerca com vocês. Um, dois, três, pulando a cerca com vocês. Muito obrigada. Viva o viver bem. Viva os povos originários, que eles sabem viver. Tchau. Obrigado.